Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Vem chegando, vem chegando notícias a respeito de um corpo encontrado na manhã desta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, em que informações que chegou à redação da Nova TV, que no bairro Parque São Clemente, na Alameda Visconde de Inhaúma, a polícia militar foi atender uma ocorrência que o homem havia sofrido um acidente, teria sido atropelado. Ao chegar no local, os policiais constataram que o homem aparentava em torno de 35 e 40 anos de idade, e que de fato foi atropelado, estava em situação de rua, morador de rua, e conseguiu esclarecer a situação. Havia uma carreta estacionada no local, e esse homem acabou dormindo, pelo menos as informações que chegam na Nova TV, embaixo desta carreta, e quando a carreta saiu de madrugada, acabou atropelando esse homem, vindo a esmagá-lo. Então, essas são as informações que chegam à redação da Nova TV, referente a essa morte fatídica no Parque São Clemente. É a demonstração que, por mais que a gente lute por solidariedade, fraternidade, mas, infelizmente, ainda a gente encontra pessoas em situações deploráveis, pessoas que moram nas ruas, crianças nos sinais vendendo doce, e muitas das vezes nas ruas, como pedintes, ao invés de estar nas escolas. E, infelizmente, a gente vê muito pouco, ou quase nada, se não nada, do atual governo, em termos de trabalhar a fraternidade, a solidariedade, junto àqueles que efetivamente necessitam. Lembramos ao telespectador que nosso telefone é o 2522-9058, nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique, se inscrever, que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz. Nova TV, nossa força, nossa voz.